Ele vem-se, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha Bomba Neymar tomou decisão sobre o seu futuro e deixou todos no Paris Saint Germain super felizes Quer saber mais? Vamos pro vídeo Então a bomba do dia né, é que Neymar optou mano, por ficar no Paris Saint Germain E deixou claro todos os torcedores do clube parisiense e fãs do jogador super felizes Segundo o portal Goal, Neymar não cogita uma mudança de clube neste momento Segundo a fonte, o brasileiro está feliz em Paris e não quer se mudar Ou seja, deve permanecer no PSG por pelo menos mais uma temporada né Mais um ano mano, Neymar vinha sendo muito criticado ultimamente aí pela imprensa francesa Pela imprensa europeia em geral né, pela eliminação para o Real Madrid Por não estar focado tanto no campo Mas depois mano, de que ele se recuperou dessa lesão né, é um novo Neymar Um cara mais comprometido com o campo, com o futebol e longe das polêmicas né Então ele voltou a ser elogiado aí pela imprensa francesa Foi aplaudido pelos torcedores do Paris Saint Germain Vem jogando muito bem né E aí, deu a volta por cima no Paris Saint Germain Voltou a jogar em alto nível né Jogar aquele futebol que o Neymar sempre soube mano Que a gente sempre viu ele dar show dentro de campo Pessoal o vídeo na família, valeu, falou, fui Deixa aí nos comentários se você está feliz com a decisão de Neymar E ficar no PSG, valeu Tchau